E pode mandar boi que a dupla é forte Abra a porteira, manda boi patrão Mulher o meu vício, vaquejada, esporte Nasci pra ser vaqueiro e ser campeão E pode mandar boi que a dupla é forte Abra a porteira, manda boi patrão Quero ser vaqueira até depois da morte Pra dar queda e boi pesado de tremeir o jão E começou a baquejada, mulherada do meu lado Querendo me ver, cavalo selado Vê se importado, vim pro vaqueiro beber E começou a baquejada, mulherada do meu lado Querendo me ver, cavalo selado Vê se importado, vim pro vaqueiro beber Olha aqui quando chega a noite caiu no forró Pra beijar na boca Mulherada sabe que o vaqueiro aqui é capa louca Quando chega a noite caiu no forró Pra beijar na boca Mulherada sabe que o vaqueiro aqui é capa louca E pode mandar boi que a dupla é forte Abra a porteira, manda boi patrão Mulher o meu vício, vaquejada é esporte Nasci pra ser vaqueiro e ser campeão E pode mandar boi que a dupla é forte Abra a porteira, manda boi patrão Quero ser vaqueira até depois da morte Nada quente, muito pesado de temer o chão Olha aqui quando chega a noite caiu no forró Pra beijar na boca A mulherada sabe que o vaqueiro aqui é capa louca Quando chega a noite caiu no forró Pra beijar na boca Mulherada sabe que o vaqueiro aqui é capa louca E pode mandar boi que a dupla é forte Abra a porteira, manda boi patrão Mulher é meu vício, vaquejada é esporte Nasci pra ser vaqueiro e ser campeão E pode mandar boi que a dupla é forte Abra a porteira, manda boi patrão Quero ser vaqueira até depois da morte Brada, queda em boi pesado de temer o chão Eita forrózão Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mar, venho da roça Meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tô pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só tá comigo meu cavalo de gerou Ela acertou no meu peito Me disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é pazendeiro, não quer dinheiro Só quero você, só quero você Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mar, venho da roça Meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tô pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só tá comigo meu cavalo de gerou Ela acertou no meu peito, me disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é pazendeiro, não tenho dinheiro Só quero você, só quero é você Só quero é você O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fã da volta, se o mundo dá Não adianta, por mais tempo passa e o mundo gira Sentiu saudade agora vai pagar E desapega e vai contar pra outra tuas mentiras Amava teu sorrido, de tanto apanhar meu coração aprendeu Ah, não dá mais valor que não te quer por perto E já que me perguntou Quer saber como estou Quer saber como estou? Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, rodou, 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 rodou Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu amor De tanto apanhar meu coração aprendeu Ah, não dá mais valor que não te quer por perto E já que me perguntou Quer saber como estou? Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E você tem que imaginar Samba, meu seru serrote Reco, 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 rode, rode, rode E você tem que imaginar Samba, nascer no serrote Reco, 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 rode, rode, rode Olha que o Zé me convidou Tô correndo a sua casa Olha que a gelatava quente Samba, na desafinada Ninguém tava dançando A galera notou O Zé puxando o fone Vem o cara e reclamou O Zé me convidou Tô correndo a sua casa Olha que a gelatava quente Samba, na desafinada Ninguém tava dançando A galera notou O Zé puxando o fone Vem o cara e reclamou Rapaz, toca pisada do César Na banda dos doidinhos Pisada, boa, vai E você tem que imaginar Seu fone, nascer no serrote A galera notou Corre, reco, 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 rode Rote, rode, rode E você tem que imaginar Seu fone, seu fone, reco, 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 rode Rote, rode, rode Olha que o Zé me convidou Pro forró na sua casa Olha que a gelatava quente Samba, na desafinada Ninguém tava dançando A galera notou O Zé puxando o fone Vem o cara e reclamou O Zé me convidou Pro forró na sua casa Olha que a gelatava quente Samba, na desafinada Ninguém tava dançando A galera notou O Zé puxando o fone Vem o cara e reclamou Hein, Zé? Rapaz, toca pisada do César Aquele sanfonado Quando dançava Mas você tem que imaginar Samba, nascer no serrote Olha que, reco, reco, reco Rote, rode, rode Você tem que imaginar Samba, nascer no serrote É, corre, reco, reco Rote, rode, rode Você tem que imaginar Samba, nascer no serrote É, corre, reco, reco Rote, rode, rode Você tem que imaginar Samba, nascer no serrote É, corre, reco, reco Rote, rode, rode Se a César é um esmelhor no forró Rote, rode, rode, rode Mas eu vou dar um jeito Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer E ainda haver uma maneira De deixar você Vai passando o tempo E eu aqui tentando Coração pode sofrer Que eu vou aguentar Já passando três dias Estou na bebedeira Estou procurando um jeito De te esquecer A cada gola E bate uma lembrança Amenta a vontade E traz essa saudade Coração covarde Vai me enlouquecer A cada gola Eu vou lembrar você O tempo passando E eu aqui bebendo Procurando um jeito Pra te esquecer No jogo do amor Sempre saio perdendo Coração covarde Vai me enlouquecer Mas eu vou dar um jeito Eu vou te esquecer Deve haver uma maneira De deixar você Vai passando o tempo E eu aqui tentando Coração pode sofrer Que eu vou aguentando Eu vou dar um jeito Eu vou te esquecer Deve haver uma maneira De deixar você Vai passando o tempo E eu aqui tentando Coração pode sofrer Que eu vou aguentando O tempo passando E eu aqui bebendo Procurando um jeito Procurando um jeito Pra te esquecer No jogo do amor Sempre saio perdendo Coração covarde Vai me enlouquecer Mas eu vou dar um jeito Eu vou te esquecer Deve haver uma maneira De deixar você Vai passando o tempo E eu aqui tentando Coração pode sofrer Que eu vou aguentando Eu vou dar um jeito Eu vou te esquecer Mas deve haver uma maneira De deixar você Vai passando o tempo E eu aqui tentando Coração pode sofrer Que eu vou aguentando Mas ela vive a debocha Do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela pra mim é tu Sem ela eu nada sou Sucesso de vaquejada Ela é mulher sem dono Ela é mulher sem dono E pertence a qualquer homem Mas se vejo alguém com ela O ciúme me consome Ela vende o seu corpo A qualquer um Por qualquer preço Por ela me dou amor E seu carinho eu não mereço Daria tudo de mim Pra ver um pouquinho Pra ver um pouquinho dela Ah, se eu tivesse a chance De fazer amor De fazer amor com ela Mas ela vive a debocha Do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Mas ela vive a debocha Do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Ela vende o seu corpo A qualquer um Por qualquer preço Com ela lhe dou amor E seu carinho eu não mereço Daria tudo de mim Pra ver um pouquinho dela Ah, se eu tivesse a chance De fazer amor com ela Mas ela vive a debocha Do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Mas ela vive a debocha Do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Sem ela eu nada sou Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Sem ela eu nada sou Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Mas ela pra mim é tudo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Hoje eu acordei chorando Com saudade do meu bem Com saudade do meu bem Que há dias eu não vejo Realizava o desejo Realizava o desejo Não só o meu como o dela Ela sabe que eu a amo E não sei viver sem ela Mas tá muito complicado Mas tá muito complicado Tanto pra mim como ela Mais que de gosto profundo Um amor maior do mundo E a gente tão abastado Se querendo sem poder Vivendo só por viver Todos dois apaixonados Tchau, maquinha Nosso amor tá aparecendo Como o fim de uma novela Uns torcendo pra dar certo E outros botando trela Mas como em todo romance Nós dois também temos chance De ter um final feliz Na vida ou depois da morte Com calma e um pouco de sorte Terei quem eu sempre quis Alô, porra Alô, porra Alô, porra Sucesso é zero hoje, melhor Pra galera dançar Tchau, maquinha Tchau, maquinha Isso é César Tchau, maquinha Tchau, maquinha Que morreu Tchau, maquinha 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 Se é César Araújo Mulher do Forró Chama A Pegada do Dudinho Vai Tchau, maquinha Tchau, maquinha Tchau, maquinha Só no Chaot Tchau, maquinha Tchau, maquinha Tchau, maquinha Tchau, maquinha Tchau, maquinha Eita forrózão meu rato 66 Araújo, o melhor do forró Praça galera da Trânsito, Castelo Turismo Amigo Vinícius Turismo, galã de Castelo e Pialim O parceiro P.H. Morro, se estourar Sou porroseiro, mulher, hein Quero nem saber, porró, ficou pra se dançar Mulher pra namorar, dinheiro não é problema Eu tenho pra gastar, aonde tem mulher Tô dentro, eu tô até o sol raiar Porroseiro, mulher, nem quero nem saber Porró, ficou pra se dançar, mulher pra namorar Dinheiro não é problema, eu tenho pra gastar Aonde tem mulher, tô dentro, eu tô até o sol raiar Fim de semana, tô dentro da zoeira Dançando chão de bandeira, tô pegando a mulherada Eu sou da noite, eu sou o cara cobiçado Sou considerado o rei da mulherada Fim de semana, dentro da zoeira Dançando chão de bandeira, tô pegando a mulherada Eu sou da noite, eu sou o cara cobiçado Sou considerado o rei Sou porroseiro, mulher, nem quero nem saber Porró, ficou pra se dançar, mulher pra namorar Dinheiro não é problema, eu tenho pra gastar Aonde tem mulher, tô dentro, eu tô até o sol raiar Forroseiro, mulher, nem quero nem saber Porró, ficou pra se dançar, mulher pra namorar Dinheiro não é problema, eu tenho pra gastar Aonde tem mulher, tô dentro, eu tô até o sol raiar Porró, ficou pra se dançar, mulher pra namorar Dinheiro não é problema, eu tenho pra gastar Aonde tem mulher, tô dentro, eu tô até o sol raiar Porroseiro, mulher, nem quero nem saber Porró, ficou pra se dançar, mulher pra namorar Dinheiro não é problema, eu tenho pra gastar Aonde tem mulher, tô dentro, eu tô até o sol raiar Fim de semana, tô dentro da zoeira Dançando chão de bandeira, tô pegando a mulherada Eu sou da noite, eu sou o cara cobiçado Sou considerado o rei da mulherada Fim de semana, dentro da zoeira Dançando chão de bandeira, tô pegando a mulherada Eu sou da noite, eu sou o cara cobiçado Sou considerado o rei Sou porroseiro, mulher, nem quero nem saber Porró, ficou pra se dançar, mulher pra namorar Dinheiro não é problema, eu tenho pra gastar Aonde tem mulher, tô dentro, eu tô até o sol raiar Você mulher, nem quero nem saber Porró, ficou pra se dançar, mulher pra namorar Dinheiro não é problema, eu tenho pra gastar Aonde tem mulher, tô dentro, eu tô até o sol raiar Agora meu rei César Arrux Meu parceiro Chiquinho Cássio Grande Eu sei da gangue Edmundo Brandão Piavinho É um luxo isso aqui Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Tude da sua vida que da minha eu sei cuidar Se não você se apoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Tude da sua vida que da minha eu sei cuidar Se não você se apoga mesmo sabendo nadar Tchurururu Olha que tiro o olho eu vou Da minha namorada Do meu CD, da minha casa e meu carrão Não sabe criar, pode tocar minha vez Mas original, tu não grava não Fala mal de mim, mas não sabe gravar Tome cuidado pra não se contaminar Tome cuidado pra não se contaminar Tude da sua vida que da minha eu sei cuidar Se não você se apoga mesmo sabendo nadar Tome cuidado pra não se contaminar 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 Se não você se apoga mesmo sabendo nadar Tome cuidado pra não se contaminar 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 Tá vendo aquele cara Com esse carro importado Deve ter um mil cavalo Mas não derrubo oi como eu Cuidado com esse cara De presente caro De viagem pra Paris Eu não tô dengomado Eu sei que você gosta De um cinta pívelado Chapéu, esporte e um alazão selado Você bateu Acendo meu coração Puxou que derrubou A faixa vaqueira Eu tô em sua mão Você bateu Acendo meu coração Puxou que derrubou A faixa vaqueira Eu tô em sua mão E não tem jeito não Tô na sua mão Não fui na vaquejada Mas sou campeão E não tem jeito não Eu tô na sua mão Não fui na vaquejada Mas sou campeão Tá vendo aquele cara Com esse carro importado Deve ter um mil cavalo Mas não derrubo oi como eu Cuidado com esse cara De presente caro De viagem pra Paris Andando todo dengomado Eu sei que você gosta De um cinta pívelado Chapéu, esporte e um alazão selado Você bateu Acendo meu coração Puxou que derrubou A faixa vaqueira Eu tô em sua mão E você bateu Acendo meu coração Puxou que derrubou A faixa vaqueira Eu tô em sua mão E não tem jeito não Eu tô na sua mão Não fui na vaquejada Mas sou campeão E não tem jeito não Eu tô na sua mão Não fui na vaquejada Mas sou campeão Forró e vaquejada Sábado à noite Você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar no domingo Boa tarde Você vai lembrar E vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Seu repertório de desculpas Eu conheço bem Quando se acaba Você tenta inverter a culpa Sem argumentos A saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros Dos seus erros Eu garanto que o pior É que achar que eu sempre Vou estar aqui Sábado à noite Você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar no domingo A parte Você vai lembrar E vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Seu repertório de desculpas Eu conheço bem Quando se acaba Você tenta inverter a culpa Sem argumentos A saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros Eu garanto que o pior É de achar que eu sempre Vou estar aqui Sábado à noite Você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar no domingo A tarde Você vai lembrar E vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Voltar Só não chateada Vai Só não deixe pra lá Não deixe pra cá No estilo do esquema Isso aqui é Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Ô pesado A pegada do César Vamos lá Você nunca gostou de mim É porque eu tenho Fusca velha Rebaixada no 86 E me chamar pro shopping Mas não tô afim Aleluia Eu sou doidinho Tá de calor Gastaram eu dinheiro Eu não tô afim E eu não vou pro shopping Isso não é pra mim Tenho churrasco Te esperando aqui Chame suas amigas E venha pra cá É festa de solteiro E você vai gostar Eu não vou puxar Isso não é pra mim Tenho churrasco Te esperando aqui Chame suas amigas E venha pra cá É festa de solteiro E você vai gostar Alô gatinha Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Olha aqui, eu não vou puxar, isso não é pra mim E tem um churrascão que esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar E eu não vou puxar, isso não é pra mim Tem um churrascão que esperando aqui E chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Alô gatinha, chega ali Alô gatinha, quem tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma, vem tomar uma Alô gatinha, quem tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma, vem tomar uma Alô gatinha, quem tá solteira Obrigado.